Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de Kpark Multiplay 2, CPM2 né? Bom, nesse vídeo, como vocês viram ali o primeiro, muita coisa pra mostrar Acredito que além desse ainda vai ter outro, porque não dá pra mostrar tanta coisa que tem no Kpark Multiplay 2 Senão o vídeo ficaria muito grande né? A não ser que eu fizesse live, mas não vou fazer live Bom, sobre esse cenário aqui, tá? A gente tem a garagem Algo inovado, porque eu nunca vi isso aqui de forma nenhuma em nenhum outro jogo Bom, a gente tem acesso a todos os nossos carros que vai estar aqui dentro Bom, tem todos esses espaços aqui, eu não sei se contando aqui dá os 165 carros que a gente tem Não dá né? E a gente tem aqui na loja do jogo Porém, cada espaço desse aqui é um carro Deixa eu voltar aqui pra um mesmo, parece que até o terceiro carro É de graça Tá? É de graça, se eu não me engano Como é que faz? Volta aqui, Beck Deixa eu ver Exatamente É 100 coins pra eu ter outro carro Na verdade, posso ter dois de graça Não, três né? Tem o terceiro Exlute aqui Pra eu ter o quinto carro, o quarto carro na garagem Ou o sexto, cinco, sexto, sétimo Vou ter que desembolsar 100 coins Tá aqui Não é caro Não é caro Mas eu tenho que pagar pra ter outro espaço desse E como é que vai ficar também Vamos supor que eu consigo comprar muitos coins E eu também consigo aí comprar 50 carros Aqui não tem espaço pra 50 carros Pra onde é que os outros vão? Eu acho que não ficam todos aqui Né? Eu acho que ficam alguns, não sei Essa parte aqui a gente não sabe Né? Bom Antes de mostrar tudo pra vocês Eu quero mostrar essa parte do cenário aqui Possivelmente Possivelmente a gente vai conseguir interagir Com outros jogadores por dentro da garagem Faria sentido Por que tu tá dizendo isso, Tech? Pelo motivo dessa porta abrir Com o carro a gente consegue sair Se não me engano é na City 1 aqui Tá? Aí tem esse cenário Olha isso aqui Tem esse cenário aqui Será que entra? Não, a porta tá meio que aberta E isso aqui que dá acesso lá fora, né? Mas É, não? Calma, calma, calma Tá na atualização ainda Beleza Tá lindo Bom Mostrou aquilo ali O jogo tá rodando fluida 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 Fluidamente Eu acho que essa é a palavra Mano Os detalhes que tem aqui na No paredão da garagem É insano Top Bom Mostrando aquela parte ali Temos também uma área de Descanso, de lazer, de espera Né? Um sofazão aqui Infelizmente ainda não interage O personagem Mas eu acho que nesse Nesse CPM2 Os personagens vão vir interagindo Com Com a física do jogo Essa parte da garagem aqui Pô É foda Isso aqui é novo Não tem jogo nenhum ali Que eu conheço Que eu conheço Daqui de cima a gente tem Esse aqui é enfeito Obviamente Claro que a gente não vai conseguir jogar É só pra enfeitar a sala Mas temos Todo o cenário, né? A gente consegue ver aqui fora de novo É uma garagem flutuante Viase A garagem flutuante Beleza Mas tem aqui, ó Olha só o controlezinho Pra jogar A gente jogar CPM2 Tá aqui Mãe Isso é top, velho Top Aqui é a TV A gente não consegue ligar, né? Ainda Tá vendo? Ah, eu quero sentar aqui Pra estar olhando meus carros Quem será que vai conseguir Encher essa garagem primeiro? É muito carro que tem aqui Né? Então, ok A gente pra descer A gente vem pra cá Se eu não me engano O personagem vai ficar preso aqui Exatamente A gente clica ali Na setinha Não Na Na englenagemzinha Pro carro sair Na pista Né? Vamos volta Mano, eu rebaixei tanto Eu rebaixei tanto O meu Honda Assim Que eu tô meio que perdido Também como a galera tava falando É muito win É muita opção De configuração realmente Que tá Outro jogo Triplicamente Três vezes mais De configurações Pra gente trazer E pra gente aprender A configurar aqui no jogo É outro jogo Tá? Mas Com algumas coisas do CPM1 ainda Cumpri a BMW Como vocês viram Ali no primeiro vídeo Que eu gravei Tá? Inclusive A gente vai ter Possivelmente Encontro de carros Já no Kpark Multiplay 2 Mas O que eu mais amei Nesse jogo aqui Tá aqui Tá? Claramente Eu vou fazer algo nele Diferente Mas o mesmo aqui Tá pra arrancada Né? O mesmo tá pra arrancada Beleza? Ok, gente Sem demora Sem mais demoras Vamos mostrar ali O resto do cenário E a gente vai no Honda Olha isso A gente consegue Mano A gente consegue interagir Dentro da garagem Com o carro Vai Andar Entrar dentro do carro Isso é insano Claramente A gente pode voltar E fazer tudo aqui Rapidamente Tá vendo? A gente já tem acesso Né? Aqui na garagem Mas pra ficar mais da hora Se a gente não quer Ser rápido A gente pode Se locomover Como é que a gente Vem pra cá? Tá voltando Esqueci de falar pra vocês A gente entra no menu Naquela garagem Tem Neo K Pra gente escolher O novo carro Beleza Tem Configuração Beleza O que a gente faz? Tem aqui De lado de remover Remover K É Rage K Rage Rage Sei lá Clicamos nele O carro vai ligar E a gente vai Sai Olha como tá Tá a chave de Maio Essa roda aqui Foi mais de mil coisas Eu vou me roubou Oh Vacilei velho Eu vacilei com a câmera Pensei que era câmera O carro tá tão baixo Assim a física Olha a física O carro tá tão baixo Que ficou passando ali Um pouco Acho que a gente vai tentar Acertar aqui agora Não sei se é ali Não Ali é a pintura Ok Vamos entrar aqui Que é pra vocês verem A parte da pintura É aquela que a gente Entrando agora Porém a gente pode Vim até aqui E fazer o serviço Que tá brincando Né velho Assim Eu acho que é mais da hora Olha isso Pronto Encaixemos aí É meio que invisível Eu espero que continue assim Bom O mesmo Então não curto O para-choque Do Honda No CPF não Esse daqui Eu até poderia colocar Deixa eu ver O estoque Deixar Deixo da frente O estoque Eu vou deixar o estoque Bom Aí temos As saias laterais Como vocês estão vendo aqui Mas também Não vou pôr Vou deixar o original Que ficou mais chave Capô Capô Olha só O sombramento Dos detalhes Do capô Está muito bom Tá vendo Muito da hora O capô A gente pode até pôr Né O capô A gente pode até colocar Deixa eu ver Deixa o original Também Esse aqui vai ficar Tudo original Na vermar Esse aqui eu não coloco Nem Aí tem As fendas dianteiras Né Que são E também Não vou Não vou mexer Vai ficar assim mesmo O que eu vou mais mexer Aqui nesse carro Vai ser o motor Tá gente Ele está em estoque ainda Beleza Mostramos aqui Tem parte do vinil Né Ele está na cor original Ainda Acho que eu vou deixar Assim mesmo É mil Ah tá Entendi Porque eu gastei Pessoal Eu estava perguntando Como foi que eu gastei dinheiro No Olha isso Véio Lá na BMW Foi com a pintura Que eu troquei Era preta Ela Ela era preta Meu Deus do céu Como está top Isso aqui Mas eu não vou pôr não É mil coins Véio Mil coins Ô meu irmão Vamos voltar para lá Olha Que coisa é essa Tá insano Tá insano Isso aqui Muito baixo Vira o painel do Honda Que top Calma que eu estou aprendendo Não é mexer É por isso que voltou Ih Cadê Estou aprendendo ainda Apesar que ser o mesmo jogo Mas O cara apanha um pouquinho ainda Tá Pronto Estávamos aqui Ok As rodas Não vou mexer Porque eu já troquei Aí tem aquele mesmo detalhe Das bandeiras Também não vou colocar Sim Tem esse detalhe aqui também Que eu acho que eu mostrei Num 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 No vídeo passado A gente consegue mudar Os discos de freios E Também o tamanho Fio Que doideira né A gente não vai mexer nisso também Vinílios Tem a parte da placa Aí Esse aqui eu vou deixar Pra fazer depois Ou agora A gente poderia já colocar Um nome aqui da hora Deixa eu ver Que nome eu ponho aqui Deixa eu ver Yokohama Yokohama Aí a gente Mano Essa parte também Aqui do Deixa eu ver se Essa letra ficou boa Não né Esqueci daqui Essa parte de mexer Aqui no No para-brisa Surreal Surreal Agora sim Pra acertar né Pra deixar retinho Eu acho que era pra ter Um zoom Tem zoom Não vai mais Só vai até aí Não tô vendo Se tá reto Se tá torto Não tô vendo Bom Eu vou colocar aqui Assim Eu acho que é assim Eu acho que é assim Não é? Yokohama Yokohama A gente diminui A gente Diminui aqui um pouco O nome Afinar um pouco Esse aqui Ouia Acho que aqui Tá bom Aí vamos copiar Lá pra traseira Também A gente tem como Copiar lá pra traseira Meu Deus do céu Cadê o vídeo Já tá em 11 minutos Como copiar Pra traseira Eu acho que ficou bom Não gasta muito É pouco Misericórdia Foi 2 mil É mil Fih A misericórdia Quando a gente tá com pouco dinheiro Ela faz diferença A diferença Colocamos na frente Ali Na traseira Ok Os vinilos Continua Os mesmos Tá Não Não tem diferença São também É 150 slots Então Pra o Kpark 1 Tava 280 Vai ser bem limitado Agora pra fazer Plotagem É claramente A gente vai Vai aumentar Né Ah não Porque a gente tá Num Tava viajando A gente tá na parte Do para-brisa Por isso Que tá limitado Será que ficou com o vinil? Ficou Ficou com o vinil? Que olha O Yoko Ficou torto Tá mais deitado Assim Depois a gente Ajeita isso aí Da hora Isso Perfeito Claramente dá pra gente Debrar isso Tá gente Deixar certinho Deixar retinho É porque Eu não fiz Bom Vamos Já que a gente Voltou pra cá Vamos botar Pro parto Do vinil Que eu quero Mostrar aqui Pra vocês Quanto Tem de vinil Pra o carro Deixa eu ver Pra o carro 230 Beleza Show Perfeito Perfeito Como é que a gente Muda a cor Da roda Aqui Aqui O jogo De roda Aqui Tem Tem isso Tá Pra mudar A cor Do aro Da roda Ainda Não Não Sei Tem aqui Os pneus Dá pra gente Mexer Diâmetro Tudo Tem um caso De coisa Aqui Tem um monte De coisa Aqui Eu ainda Não sei Como é que Mexe Deve ser Aqui Na parte Da pintura Ok Vamos lá Gente Vamos mostrar O restante Já demoramos Demais Aqui Ok Tem ali A cozinha Não vou Precisa Mostrar Deixa eu ver Se o carro Sobe No elevador Que eu acho Que não O meu Mesmo Não vai subir Nem o pau Vou nem tentar É mais um cenário Eu acredito Que seja mais um cenário E aqui A gente tem A parte Da configuração A gente faz A gente faz Toda configuração Tem um nome Que se dá Meu Deus O carro Tá muito baixo Tá doido Pronto Ele já vai encaixar Automaticamente E aqui A gente faz Todo o teste Bom Vou ter que aprender A mexer nisso aqui A câmera A câmera de gráficos Que é a placa Obviamente a gente vai fazendo Toda a configuração O carro Tá em estoque E tá Tração Dianteira Provavelmente A gente tem como Mudar isso aqui Provavelmente não Tem né Tem como mudar isso Então é todo o sistema De configuração Todo o sistema De configuração A gente viu aqui Depois vocês Com mais tempo Podem voltar pra cá E fazer As suas configurações Pera aí E agora Passa aí Tração dianteira Ele tá em estoque Tá gente Por isso Olha que ele sobe aqui Será que aqui Também tem Tem como é que fala Tem a física Misericórdia Vou ter que Vou ter que levantar Esse Honda Bom Galera Vou ficar por aqui Foi mais Esse vídeo aqui Foi mais Pra mostrar A garagem A vocês Eu tô de madrugada Aqui Tô de madrugada Tô morrendo de sono Então Vamos junto Falou Até o próximo vídeo Fui Kpark Multiplay 2 Show